É o Didi Kleber E o Rafinha Duarte É de desacreditar O que essa menina faz com a tcheca Quando começa a mamar Pede tapa e soco na costela Monta por cima a garota na rola Com força não para de jogar Eu vou chupando seu peito Botando com jeito pra tu arrepiar Mulher você corre perigo Porque eu sou o bicho Na hora da foda É foda Fudei só no sigilo Sem deixar vestígio Bandido não namora Mulher você corre perigo Porque eu sou o bicho Na hora da foda Nós vamos poder só no sigilo Sem deixar vestígio Bandido não namora Não namora E a Edi Kleber É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades O que essa menina faz com a tcheca Quando começa a mamar Pede tapa e soco na costela Monta por cima a garota na rola Com força não para de jogar Eu vou chupando seu peito Botando com jeito pra tu arrepiar Mulher você corre perigo Porque eu sou o bicho Na hora da foda É foda Mas vai poder só no sigilo Sem deixar vestígio Bandido não namora Mulher você corre perigo Porque eu sou o bicho Na hora da foda Mas vai poder só no sigilo Sem deixar vestígio Bandido não namora Não namora Peita É o metralha dos bailes Samandelão Ha 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 O que é isso?